Caros amigos, estamos aqui reunidos hoje em homenagem a essa coisa chamada vida. Elétrica palavra, cujo significado é tão poderoso quanto atemporal, mas eu vim aqui para lhe dizer, mal amante, a força da alienação vem da fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem reconhecer o que os separa e não o que os une. Música 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 Música